E agora, nosso timaço de analistas aqui também, é bom que eles tragam a percepção deles, se eles já têm alguma apuração com as candidaturas já colhendo a temperatura com esses dados em mãos, né, Rafael Colombo? Bom, vamos em frente então, vou colocar a nossa dupla fluminense-carioca na jogada, conversando com o Molica e com o Leandro Rezende. Leandro, bom ter você de volta aqui, Molica está todos os dias com a gente no Liberdade de Opinião. Eu queria que vocês trocassem uma ideia aí entre vocês, coisa rápida, mas que um passasse ao outro as impressões que vocês tiveram da pesquisa, por que as coisas aparentemente não estão se movimentando, levando em conta esse histórico também que o professor Lavareda passou aqui agora para a gente, que a essa altura do campeonato, em outras eleições, as coisas mais ou menos terminaram como estavam. Leandro, as honras da casa para você, o visitante. Bom dia. Valeu, Colombo, bom dia, prazer estar com vocês aqui, né, estará com o meu parceiro Molica já de tantos anos, né, juntos. Agora a gente dividindo aqui o Arena CNN, prazer estar aqui nas manhãs da CNN também com esse timaço, mas a gente tem uma pesquisa, o Lavareda falou um pouco sobre isso, mas a gente tem uma pesquisa que traz um cenário de estabilidade, acho que esse é o lead, né, é o principal dessa pesquisa até aqui, mas a gente tem um dado que me chama sempre a atenção nas pesquisas, que é quando o eleitor é perguntado do grau de confiança e de certeza, né, que ele tem no voto. O IPEC mostra 79% dos eleitores que demonstram isso, demonstram essa certeza no voto, o que mostra uma margem muito estreita, um campo muito estreito para que as candidaturas dessa chamada terceira via consigam de alguma maneira incomodar ou Lula ou Bolsonaro. E aí tem alguns dados aqui que me parecem interessantes de observar uma movimentação no eleitorado quando a gente olha para alguns estratos, né, a gente consegue observar, por exemplo, que o Lula conseguiu crescer entre aqueles que têm ensino superior completo, conseguiu crescer entre aqueles que recebem entre 2 e 5 salários mínimos. Há também nos estados, né, uma percepção aqui, estou abrindo aqui a minha anotação, mas um empate numérico, rigoroso ali, entre o Lula e o Bolsonaro em algumas regiões do país, uma queda do Lula na região norte, um crescimento dele na região sul. Me parece que essas diferenças regionais são importantes para a gente olhar a eleição daqui para frente. Além desses estratos de renda e também de escolaridade, são movimentações menores dentro do eleitorado, mas quando a gente olha para a região sudeste, o IPEC mostra ali que o Lula está na frente. Tem outros levantamentos que mostram um empate ali numérico entre Lula e Bolsonaro. O Nordeste, uma liderança grande, mas me parece muito simbólico, aí eu já tocando a bola aí para a turma, né, o Lula ter conseguido ultrapassar o Bolsonaro de acordo com a pesquisa IPEC na região sul. A região sul deu muitos votos para o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Aparentemente, tem algo se mexendo também nesse extrato mais conservador da sociedade a julgar pelo que a gente viu nas eleições quatro anos atrás. Boa, Leandro. A gente percebe quem tem moral lá, que é quem fica com o cenário bonito, entendeu? Não que a redação não seja, mas a paisagem do Rio é absolutamente inigualável. Chefe senta ali, né, Leandro? O chefe fica naquele espaço ali, né? Tem a primazia dos mais velhos também. É, não seja maldoso também. Molica, eu quero aproveitar para te perguntar o seguinte, a Thais Arbex trouxe uma apuração para a gente, um bastidor, aliás, a nossa programação está repleta de bastidor, apuração. Eu sei que Uribe e a Basília tem coisa quente para trazer para a gente já já, mas semana que vem deve rolar uma reunião aí no seu Rio de Janeiro entre o presidente Lula, ex-presidente Lula, candidato do PT, e lideranças evangélicas. Como é que o PT chega nesse público? Como é que o presidente Bolsonaro evita que perca essa vantagem importante que tem no segmento evangélico? Bom dia, Molica. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos. Se a gente lembrar, nas outras campanhas, em outras campanhas, o PT teve uma aproximação grande com lideranças evangélicas. Até o bispo Macedo, da Universal, chegou a apoiar a candidatura do Lula. Lideranças petistas estiveram na inauguração do grande templo da Universal aí em São Paulo. Houve todo um trabalho voltado para essas lideranças evangélicas, que nos últimos anos foram sendo aí, digamos, convencidas a ficar com Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, apesar de ser católico, tem uma aproximação muito grande. A mulher dele é evangélica. Foram dadas vantagens fiscais às igrejas e aos pastores evangélicos. Isso é importante também. O Lula, no primeiro momento dessa campanha, disse que não ia misturar, que não ia misturar. Só que está ficando complicado. Essa pesquisa, agora, mostra que houve uma ligeira ampliação da vantagem, da grande vantagem, ligeira ampliação da grande vantagem do Bolsonaro entre os evangélicos. Ele oscilou de 47% para 48% e o Lula perdeu de 29% para 26%, meio no limite da margem de erro. Então, essa tentativa é de vender essa imagem do Lula como um cristão. Lá na Globo, ele falou em Deus umas duas vezes. Tem esse cuidado. Então, esse é um ponto impressionante e importante da campanha do Lula. É que o Lula estava tentando dialogar indiretamente com os evangélicos. Ao invés de falar em religião, falar em comida, falar em bolso. Afinal de contas, o evangélico come, o evangélico fica desempregado, do evangélico, como qualquer um. Então, ele tentava jogar primeiro na linha, vamos falar, no estômago e no bolso. Mas está vendo que tem que falar no bolso, tem que falar no estômago, mas tem que falar também numa visão maior, mais espiritual. E só antes de devolver, é importante, quando a gente falou há pouco aqui sobre a influência do Auxílio Brasil, desses benefícios concedidos pelo governo nos últimos dias, é muito interessante que entre um salário mínimo, entre os eleitores de até um salário mínimo, o Lula caiu de 60% para 54% e o Bolsonaro subiu de 19% para 22%. Já entre um e dois salários mínimos, os dois candidatos subiram e entre dois e cinco, pegando uma classe média já, uma baixa classe média, média, classe média, o Lula inverteu. Ele agora está na frente de Jair Bolsonaro. Agora, é muito interessante isso. Entre eleitores de até um salário mínimo, o Lula perdeu seis pontos e o Bolsonaro conquistou três pontos. Ou seja, a pesquisa tem uma estabilidade na leitura geral, mas ela é muito movimentada ali dentro. Trocou a receita, o bolo é o mesmo, mas a receita do bolo foi ligeiramente modificada.